Perfeito, então, senhoras e senhores! Estamos ao vivo dentro do lobby já, começando as atividades do Red Bull ou Lolo? Estou jogando de Vikings... Nós temos... Jogando de Arminius, nós temos aqui o Liray! Vice-campeão da última edição e campeão de várias outras edições aí do Red Bull ou Lolo, lembrando que os dois sempre começam na Era 2, tá? Começou, finalmente, amigos! Começou! Vamos lá, vamos lá! Só tem que ajeitar, porque aqui está dizendo o melhor de 5, sendo que vai ser uma melhor de... 3! Então, eu só tenho que mudar aqui, que vai ser uma melhor de 3 para vocês terem a informação certinha, tá? E do outro lado, nós temos o ACCM! Jogando de Vikings! A Pia que tem um pouco de água... E bora! Por que eles começam na Era 2? Porque é o formato do Red Bull Lolo Lolo! Eles jogam especificamente no formato Empire Wars onde já tudo começa na Era 2 para deixar o jogo mais dinâmico, né? É um formato específico do Red Bull Já temos aí pressão de 3 Scouts Já morre 1 E a galera já está no full agro já desde o começo do jogo Esse aldeão está tentando sobreviver Vai morrer Um aldeão aí no meio Essa pressão de Scout está funcionando Está enchendo a paciência Está enchendo a paciência já Esse vietnamita Mas o Scout morre Aqui tem... É muito legal as informações do Capture Aid Vocês podem acompanhar aqui na parte de baixo Várias coisas interessantes Como, por exemplo A gente pegou a informação aqui Que o ACCM já matou 4 unidades econômicas Do Liray já nesse começo, cara Essa pressão de Scout Já teve muito impacto aqui no começo do jogo Vai rolando briga De barquinho Vai rolando briga de barquinho Tudo quanto é canto Tentar contestar a coleta de recursos da água Talvez alguns... Algumas mortes aqui Tenham sido de parco também, né? Ele pressionou Agora vai fugindo com os barquinho Enquanto nenhum dos dois está indo para a próxima era? Ou já temos a próxima era? Não Enquanto não Opa! Agora está indo, hein? Era 3 Castle Age Para o ACCM Galvez, deixa eu só perguntar Para o pessoal que está acompanhando por aqui É a minha primeira vez transmitindo com o Capture Age Está tudo suave para vocês? A última vez que eu usei o Capture Age Ele estava bem pesado Mas vocês estão conseguindo acompanhar tudo suave Está tudo tranquilo? Está suave? Perfeito! Obrigado, obrigado, obrigado! Muito obrigado aí pelo feedback de vocês A última vez que eu usei o Capture Age O meu jogo ficou bem pesado Mas está tudo tranquilo aí Briga de barco, meu amigo! Olha a briga de barco Vai lutando longe dessa range das docas Evitando umas flechadinhas extra A emoção está tomando conta na briga de barco Vai derrubando os barquinhos aqui Liray Começou tomando a invertida Mas agora está invertendo Quer uma 4.070 TI de presente? Manda aí! Manda aí! 0x0! Primeira partida do Red Bull Olololo! Vivaço para vocês! Castor Age já rodou E CCM E Ray agora vai ser o próximo Olha o efeito Se ligando o efeito, meu amigo Esse efeito clássico Pum! Olha, velho! Nossa, na época que eu jogava aí de 2 Quando você virava de era Você via todas as construções Indo para a próxima era E você ficava assim Nossa! Isso é a nova geração! Agora esses galley estão explodindo Com os barquinhos do Liray Opa! Olha agora! A briga ficou de igual pra igual na água Vai tirando De um lado para o outro Limpando Com cada um dos barcos A frota vai caindo Para os dois jogadores Quem que vai sair na vantagem? Quem que vai sair na vantagem? Quem que vai sair na vantagem? Tá de igual pra igual Essa barra de vida Liray Tá conseguindo causar muito dano Já derruba! Afunda mais um! Fica observando aqui também A barra de vida, tá? Essa aqui é a barra de vida De todas as unidades que eu selecionei Para você saber Quem que tá com mais HP na tela Essa briga de água constante, mano É doca pra tudo quanto é lado Liray tá tomando conta Da água agora Vai destruir com a doquinha por aqui Ainda tem um pouquinho de HP Quanto de HP? 333 de HP Tá saindo muito barco Vai tentando punir um pouco o avanço Aparecendo mais reforços na frota Vai limpando, hein? Liray tá colocando aquela pressão Quase derrubando a doca Cai! A doca por aqui A produção diminui Ele tá tentando repor A doca lá atrás Que ele acabou de perder É, amigos Tô sentindo que aqui Começou bem Tomou aquela pressãozinha No early Mas tá revidando Aparecendo agora É muito barco Liray vai dominando a água Dominar a água É muito importante no aid, cara Olha lá Mais embarcações chegando Vai dizimando com os galeys Do jogador ventinamita Vai criando aquele efeito bola de neve Se ele conseguir limpar com essas embarcações aqui Complica tudo, hein? 800 de HP 1300 Afundando com tudo que tem Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ainda dá? Acho que não dá mais, hein? Vencer da briga na água Vai complicar tudo o jogo do ICCM Nossa Desirmou com tudo Desirmou com todas as embarcações Ih, rapaz Não tem mais Prota alguma Pra segurar Os vikings perderam na água Complicado, hein? Ele vai tentar Abrir por aqui Vai tentar jogar por dois TC's, né? Vai jogar que nem o pessoal do Mythology Tem jogado É três TC's Três TC's Enquanto aqui só tem um Ok Ele reconheceu Perdi a água Eu vou tentar Boomer na Na terra Se eu perdi na água Eu tento Boomer na terra Porque eu ainda tenho os recursos Que eu posso coletar aqui Terra, né? Mas quem perde na água Vai ter aquela coleta Pesada de recursos Não sabia que o Red Bull O Lolo ia começar com o ED2 Sim Vai ser ED2 Quinta, sexta, sábado e domingo Vai ser ED1 no sábado ED4 no sábado E domingo teremos Mythology Muito bem Então já temos aí Três TC's Coletando muita coisa Mas quem dominou a água Foi o Liray Age 1 Sim, Age 1 no sábado Temissa joga Keyage Mythology Tá coletando bastante lenha Pra tentar Meter um castelo aqui Agora Resta saber se o Ray vai controlar Né? Esse castelo Esse meio Vamos controlar a praia Então ele tá pegando pedra Pra fazer castelo No Age Você precisa de pedra Vai tentar Controlar essa região E o Ray também Tá indo pro segundo TC Aí, ó Esta é a visão Limitadíssima Agora Do ACCM Sendo cercado Agora Pela água Tentar jogar Fechadinho Agora Do outro lado Todo controle Agora Do Liray Nesse primeiro mapa Ele vai tentar Mandar um Scout A princípio Ele tá indo Com alguns Trabalhadores Pra frente Olha ali, ó O Coassim Já tinha dado Plano, velho Já passou Exatamente O plano Tá tentando Abrir um castelinho E os barco Estão lá Batendo Nos trabalhadores Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Abrir esse castelinho 2K de HP Já levantado De acordo Com a minha Experiência Que é nenhuma Que acabou Mano Ricardo Calma 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 A resiliência Última Que morre Saiu com o castelo Vai tentar Tocar ainda Vai tentar Tocar Tá tentando Né Deixa eu só ver Se eu troco Um pouquinho Aqui É Eu vou deixar Um pouquinho Mais aqui Baixo Abriu uma Torrezinha Tá lá Tentando Abrir Três Doquinhas Junto Com o castelo Ele Quer Ele Tem um Plano Era Quatro Imperial Tá começando Fazer Trebuchet Dentro Dos castelos Conseguiu Abrir Uma Doca Essa Doca Tá fazendo Galeão Aí Ela Tá Sendo Bombardeada Bombardeadíssima E olha aí Muito importante A visão Do Liray Procurando Por Doca Por toda Praia Toda A costa Está sendo Controlada Pelo Liray Ele Não Deixa Passar Nada Jogador De alto Calibre Olha lá Trebuchet Derruba O navio Hoje Já estou Na Imperial Fazendo Muitos Upgrades Duas Trebuchets De pé Mais Guard Tower E por enquanto Está por isso Já está Secando Todos Os Recursos Aqui Na parte De trás Ainda Tem Muita Madeira Enquanto Ele Tiver Madeira Acho Que Ele Vai Tentar Lutar Tarp Istque potato De Do You Do Bom Do You Do Do E aí e ele tá vendo os tiros e tá vendo os tiros de trebuchet indo em direção a ele e a esquivando Tentando reconquistar a água na cara e na coragem Por enquanto o Liray não cede, não cede espaço Consegue sniper, trebuchet por ali Começa também a machucar muito o castelo, 2.800 já Difícil, hein? Difícil, difícil, difícil Jogo de qualidade do Liray, cara 117 trabalhadores, 99 aqui Aqui tá sendo só naval, ele fez só uns lanceiros no começo do jogo Mandou um scoutzinho pra frente Mas tirando isso, basicamente só tropa na água O controle dele tá sendo essencialmente a água Derrubou o castelo Temos Pedra suficiente pra abrir Manda um GG 1x0 com o Liray, cara Jogo controladinho, cara Controladinho Bonito, bonito, bonito demais Jogaço Primeira partidinha Executadinha Executadinha Ali no Na água, né? No barco, no micro, no dedo Perfeito Perfeito demais A transmissão ainda não começou do campeonato Tá? Transmissão não começou Estamos aí 1x0 1x0 Para o Liray Muito bem Vamos ver se a gente já pega O segundo mapa O primeiro já começou Eles estão no lobby do segundo jogo, hein? Estão no lobby do segundo jogo Vamos começar em instantes a próxima Próxima partidinha aí pra vocês Deixa eu colocar uma trilha somorazinha Aquela trilha somora 2x2 clássica Vamos lá Boa tarde, Jurandir, tudo bem? E o 8x3, tadinho Tá esquecido É, mano Infelizmente É a 8x1, 8x2, 8x4 e vitólogos Cadê o 8x3? Tá que nem o 8x3, velho Esquecido no... No língua Eles estão no lobby, hein? Estão no lobby do próximo mapa Falco, boa tarde Qual a data do anúncio do TGS do Edmitology? Já foi Já foi o anúncio do TGS Eles já mostraram Tá aí no canal do YouTube Eles mostraram os chineses, Heitor Mostraram aí os chineses Onde está? Onde está? Onde está? Tem um videozinho que eu postei Aí faz pouco tempo Aqui, ó Mostraram os chineses 5 dias atrás Já mostraram A gente fez ali o react Começou 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 Vamos Esperando aí começar a partida Hein, guys Esperando começar a partida Vou até tirar aqui Fica mais Tranquilo, né? Acho que está rolando o delay Vai começar em instantes Próximo mapinha Vamos 1 a 0 1 a 0 Vamos atualizar o placar Está 1 a 0 Como é que eu coloco 1 a 0 aqui, velho? Opa Volta E aí Dravidianos Contra Burgundianos Burgundianos Contra Dravidianos Ah, segundo mapa Aqui pode ter controle de água também? Nossa Esse mapa aqui é É zoeira total, meu amigo Mais uma doca É controle por água Por terra O jogador deve ficar maluco Não, por enquanto não teve nada dos japoneses no mitology não, Heitor Vai fazendo as doquinhas Por enquanto só está pescando, né? Doquinha para pescar Vai se murando Vamos fazer um review rápido Review rápido de cada uma dessas civis Infelizmente não mostra aqui as vantagens e desvantagens de cada uma das civis Então eu vou falando para vocês, tá? Nós vamos usar esse cena Eles tem burgundianos Burgundianos Perfeito Qualquer cavalaria Eles tem Eles tem Costealer Que é uma cavalaria de Humanidade de cavalaria Que pode dar Charge Rapaz, eu estou vendo uma tecnologia Que chama Flemish Revolution Você transforma todos os villages em milícias Me lembra um pouco Me lembra um pouco Os Nórticos, né? Os Nórticos no mitology também podem fazer isso Já temos Castle Age De sendo desenvolvida por aqui E os dravidianos Qualquer infantaria naval Tem o Urumi Swordman O Tiri Sadai Eles tem um upgrade bem interessante Que faz com que as unidades de elefante Regenerem vida Lá pra frente também tem outro upgrade Que faz com que a infantaria e a cavalaria Ignorem a armor Aplau, velho Uma coisa bem importante Que eles ganham 200 de madeira Quando eles vão para a próxima época Os pescadores carregam mais comida Tecnologia de barraca Custa mais barato Unidades de siege São mais baratas em madeira E elefantes de arqueiros Arqueiros no elefante Atacam 25% mais rápido Interessante, cara Interessante essa cíbia aqui Perfeito, perfeito Vamos ver com a nossa Colinha É o Ragnarok Sabe, sabe aí, Rodrigo Torneio, torneio Porque no Mythology parece que vocês não fazem muro Enquanto nesse jogo aí Porque aqui No Mythology tem muita coisa Além dos muros No Mythology serem mais fracos Tem magia que quebra muro muito fácil Aqui eles se fecham Porque, mano, aqui é 250 de HP Mas leva tempo do caramba Para uma infantaria quebrar Enquanto que no Mythology Uma infantaria Quebra bem rápido os muros do Lá do Mythology Cara, tem magia Por exemplo, as magias do Do Thor Do Thor, não As magias de Nórdico O Rendal, por exemplo Joga Uma magia que quebra o muro instantaneamente E rapaz A gente ganhou um tonetizaço aí Godric Para ajudar na Coca-Cola Durante a transmissão Obrigado, mano Vamos lá Dois TC sendo abertos Aí Para o ACCM Mais uma vez Fazendo três scouts Mas já perde um Responde aí Com dois lanceiros Tentando procurar Alguma coisa fora Dessa base muradinha A base está bem fechadinha Já vai abrindo Mais um TC Cada lado aí Com vários TC's Já abertos Um jogo de Boom De explosão De villagers E inicialmente Focado em economia Juliano Salve Tudo bem com você? Bem, então, amigos Primeira partidinha Não temos o Clean Feed Não temos nem a transmissão oficial Mas estamos conseguindo acompanhar De dentro do jogo Espero que vocês estejam gostando Aí da transmissão Espero que esteja sendo do Agrado de vocês Vamos lá Como que via A visão de cada jogador Ah, isso aqui é a fog combinada Legal Um Shift Eu estou pegando os macetes Do espectador Do Edge 2 Mais um TC aqui Quatro TC's? Os caras Os caras do Edge 2 São São malucos, né, velho? Se você ver o cara Lá do outro lado Você está boomando Eu quero boomar mais Eu quero quatro TC's Para produzir muito villager Uma coisa bem importante também No Edge 2 É que TC é uma forma Bem importante De você proteger Os seus aldeões, né? Acontece muito no Edge De você estar ali Fazendo suas fazendinhas E tal E ver um monte de cavaleiro A famosa Hide E o TC acaba sendo O local mais fácil De você proteger Os seus aldeões Então conforme o jogo Desenvolve O TC salva muito aldeão Tudo bem Controlando as relíquias Não pegou a relíquia, né? Alguns dos dois jogadores Pegou a relíquia Aqui nós temos duas relíquias Nas mãos Burgundians Eu lembro que Alguns dos dois Pegou Alguma Civ Que tinha bônus Por relíquia Mas eu acho que Não é nenhuma dessas Edge 2 Para mim é o melhor Compatível dos RTS Tudo é em torno De economia E a própria economia Alguns recursos Dependem do outro Exatamente Até que enfim Fazendo stream De Edge 2 Mas essa semana Eu streamei Edge 2 Esse mês Eu vou transmitir A Copa do Mundo De Edge 2 Esse mês Vamos ter a Copa do Mundo Vai ser legal, hein? Olha lá, hein? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Os três padres Já estão querendo Lançar um ano novo Já estão querendo Converter a rapaziada Padre vai chegando Lançando a palavra Lançando a palavra Vai converter Converteu, hein? Converteu a primeira unidade Continua cercando lá Lembra? Lembra que eu falei Sobre proteção? É, exatamente Arqueirinho não acerta Nenhum hit Converteu de volta Voltou pro lado Esse arqueiro Não se decide, meu amigo Esse arqueiro Não se decide Foi de um lado Pra outro Converteu mais um Castelo Castelo vai sendo planejado Aqui no centro Pelo Liray Vai tentando cercar Vai tentando raidar Tá conseguindo Pelo menos Alguns aldeões Estão Sofrendo Castelo Castelo recuado Castelo avançado Dominando Todo esse gold Liray Tem um plano E esse E plano Envolve Todo esse gold Aqui no meio do bar O castelo Três Quatro Docas Já pensou em fazer Transmissão Com algum Probr Que faz stream Já 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 Pensei Sim É que Normalmente Eu curto mais Narrar sozinho Porque eu posso Além de focar Na minha narração Ler os comentários Com mais dinamismo Eu já fiz Transmissão Com Proplayers Não tem nenhum problema De fazer isso Não Aquela opinião Especializada Sempre bem-vinda Caçadinho levantado Três Quatro Tocas E aqui atrás Nós temos O que Que tá Bom Se tinha alguma coisa Já caiu Caiu Fileship Mais um TC Postilier Começam as primeiras tensões aqui no meio do mapa Temos muita doca Castelinho Tropa terrestre Trebuchet Oh rapaz Aqui vai rolar rinha de Barco, rinha de castelo Rinha de trebuchet Rinha de tropa, até rinha de padre Significa que o jogo está sendo bom Se tem até padre Se batendo é porque o jogo está sendo Pesado Vai apanhando 3.400 Vai fazendo mais alguns upgrades Galeão Grade Para o spike Para o lado chemistry Grade para Unidade longa distância Briga de trebuchet Briga longa distância Já são 3 trebuchet Para o Lee Ray Por enquanto não compra a briga E tem muito mais exército Para o Lee Ray 43 de pop Vai puxar o Engage Olha os barquinhos Já zuneando Os barquinhos Já zuneando Aqui Vai rolando um Ololó Vai rolando Tiro de catapulta Vai rolando Tiro de De parco Ele está uma doideira Cara Aparentemente O ACCM Tinha algum plano De fazer Um ataque Desse outro lado Que foi furado Velho O Lee Ray Encontrou essa movimentação Aqui pelo canto Destrói o castelo Lá no meio E que visão Do Lee Ray Cara Sempre presente Ele até Viu Essa brincadeira Chegando por aqui Olha os tiros Ganhoneiro de mão Dando tiro Na rapaziada Aqui pelo lado direito Está vendendo O ulti Para ganhar Gold Ok 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 Ele um pouco Estou deslancando Mas ele está perdendo O centro O centro Está sendo Dominado Pelo Lee Ray E o centro Com esse Com essa quantia Absurda De gold Já sabe Já sabe O Pedro Falou Eu jogava de dois Quando eu era criança Olha aí Resgatando um pouco Da sua memória Estamos acompanhando Maior que o pionato Jade 2 Que tem Cara Está sendo Feito presencialmente Lá no castelo Na Espanha Infelizmente Não começou a transmissão Então vocês não podem Acompanhar Os dois jogadores Jogando lá dentro Do castelo Mas provavelmente A gente vai ter A stream Começando aí Em breve Sejam muito bem-vindos Todo mundo Que está chegando aí Mandando salve Mandando oi Relembrando Sua época De criança De adolescente Indo para a lan house Jogando na casa Dos seus amigos Da sua família Aí de dois Está rolando Maior trade Aqui no meio Meu amigo Quem que vai ganhar O Ray continua Dominando a água Olha aqui Essa vantagem Parou de fazer produção Lá embaixo O foco agora Do ACCM É tentar Reconquistar o centro Flemish Revolution Olha aí Lembra? Ele pode lançar Revolução Esse jogo Não tem barco explosivo? Boa pergunta Tem no 84 Mas acho que aqui Não tem Ou depende da Civ Talvez Dependa da Civ Olha lá A briga Olha a briga Na água Três trebuchets Ali no meio Derrubando Todos os barquinhos Acho que o Min Ray Está começando A pegar muita coisa Pegando espaço Limpando com a frota Novamente Já vimos esse filme Antes Já vimos esse filme Antes Tem navio de demolição? Fala Babu Obrigado Muitas vezes A opinião De especialista Às vezes Vem do chat Também Né Velho É A tropa Que está vindo Por aqui Não está aguentando Muito Mas agora Tem Bombardas Queimando Com esses Castelos A briga Que já Estava Boa Para o Lee Ray Vai ficando Cada vez Melhor Tem bombarda Tem trebuchet Tem vantagem De navio Acho Acho que Aqui Está difícil Ele vai Para a revolução Ainda não Ele precisa Fazer mais Upgrade Depois desse Para puxar a revolução Né Age of Age of Aparece 2 Tem um número Legal de jogadores Jogando nesse jogo Online Com certeza Age 2 De todos os Age É o que mais Tem jogadores Até hoje Posso mostrar Depois Na Steam Para você Saiu Age Mythology Mas Age 2 Continua Sendo Extremamente Jogado A Reina de barco Está melhor Que duelo De Yu-Gi-Oh É Desistiu Da água De volta Perde A briga Da água Novamente Está fazendo Uma rotação Por aqui Safada E o Liray Está vendo Ele vai tentar Fazer alguma Parada aqui Já desistiu Da água Já desistiu Da água Mais uma Vez O Liray Se provando Pirata Do Caribe Ganhando A briga Na água E agora A última Tentativa Do ACCM É lutar Pela terra Olha aí Perfeito O COACIM Comentou Os dois Apigões Descaçadas Não precisam Ser feitos Na ordem Perfeito Uma informação Zassa Então Você pode Fazer Um Sem precisar Do outro Hugo Pode fazer Esse aqui Sem precisar Desse Mais que De 4 Sim Já mostro Para você Caçalinho De um lado Ainda tem Lanceiros Do outro Água Foi dominada Pelo Liray Que já está Convertendo Um monte De Produção De tropa Aqui Para tentar Cercar Ele consegue Derrubar O TC Que estava Lá do outro lado Castelinho É ataque Agora Em várias Frontes Ataque Para cá Ataque Para cá Ataque Para cá Já acabou O ataque Aqui no meio Ele só Reconheceu Que ele perdeu O meio Agora Agora É Notificação De ataque O tempo Todo Aqui Está sendo Atacado Aqui Também Vai cair O TC Lá no centro Ele não tem Como contestar Essas Trebuchets Ganhou O meio E acho Que agora Tudo vai Se complicando Né Velho Tem ainda Um ataque Para cima De Aldeon Deste lado Mas Vai cair Esse TC TC Primordial Primogínito Esse ICM Cai Cai outro TC Por aqui Não tem Mais Nenhum TC Velho Esse ICM Está Pelado De economia Vai ficar Em breve Sem gold Também Velho Não tem Mais gold Do lado Dele Isso aqui Velho Se não É GG Não sei Que é Velho Meu Poder De Zika Não É Possível De Desicar Esse jogo Mais Não é Possível Que eu Zika Esse jogo Não existe Eu Zicando Tudo Está Desabando Para o ICM Velho De Ele ainda está tentando de toda maneira lá atrás velho Está vindo com os cavaleiros por aqui Tentando cercar o lado direito Mas lembrando que ele ainda tem todo o centro à sua disposição Não tem mais TC nenhum velho Não tem mais produção de aldeão Ele não precisa produzir mais aldeão Mas a partir do momento que ele começar a perder todos esses aldeões aí Vai complicar horrores Minimapa está amarelando Olha aí Já tem até um TCzinho Do Liray Desse lado Conscription Nossa Eu não sei o que ele estava planejando Mas aqui os cavalinhos Foram bombardeados É Dominou O Gold Nossa Como ele ainda tem Gold Cara Ele ainda tem Gold Para caralho Tem 26 mil de Gold Ainda No centro do mapa Nada mais Nada menos Do que 26 mil de Gold Vai tentando ainda sobreviver E-C-C-M Sua tropa De Russars Qual vai ser o golpe de misericórdia Para cima Da-C-C-M Estou lutando desse lado Opa Está vindo uma tropinha aqui A resistência do lado direito Continua De arbalestes De arbalestes Castelinho aqui Preparando uma defesa Para o lado direito Meu pai amado Meu pai amado Olha aí Vindo a resistência A defesa Do Lee Rain Do lado direito Já tem recursos aqui Bastante madeira Ele está levantando o TC Mais alguns estábulos Ah não Não é possível Não Não vou 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 Não existe isso Olha a chance De ele reverter A chance A mesma chance De o Farcão Zicar Qualquer jogo Sempre presente Vai ganhar Quem fizer O Titã primeiro Não estamos nesse jogo Mexicano Esse daí É outro jogo Esse daí É outra partida É outro jogo Não sabe Para todo mundo Que está acompanhando Não esquece De deixar O like No nosso canal Do YouTube Segue o canal Da Twitch Se você está curtindo A transmissão Está vindo Os elefantes Aqui Não estou apanhando Nada Está chegando Esse elefante Da discórdia Opa Opa Rolou um ataque A todo momento A todo momento Tocando essa notificação Cavalo com asa Cavalo com asa Valkyrie é potente É russar Os russar estão brigando Contra os barcos Meio Ceto Então Tá vindo Uma tropinha Aqui Os recuos Estão começando a se esgotar do lado do entrando os os elefantes aí no meio nossa velho olha a notificação pelo mapa todo velho rola notificação pelo mapa todo mano é uma doideira é doideira atrás de doideira velho ah mas esses elefantes são muito bem posicionados aqui velho tentando puxar toda a tropinha para responder os elefantes que entraram entraram violentamente aí nos resquícios da base do ex-sm velho segura a tropa de doze elefante vindo velho já tá difícil para lidar contra esses daqui segura a tropa que tá vindo velho Olha o bonde. O bonde tá vindo, guys. Quanto são? Quinze elefante. Nada mais, nada menos que quinze elefantes. Oh, 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 oh. Calma, calma. Esses skimps estão derretendo os elefantes. Calma, calma, calma. Caraca, velho. Os caras estão sendo bombardeando o tempo todo e continuam lá, guerreiros. Caraca, velho. Guerreiros! Sei. Mano, esse ICM conseguiu fazer uma... Uma sobrevivência que, mano, sequer Forcão conseguiria fazer algum dia, velho. Eu jamais conseguiria segurar um tanto um jogo que nem esse cara, velho. Olha lá, velho. Botando pressão. Ameaçando. O problema é que tá começando a esgotar todos os recursos, né? E quantos de gold ainda temos no meio? Dezoito mil de gold. Nada mais, nada menos que dezoito mil de gold. Esse ICM está com quatro relíquias. Onde está o templo dele? Eu vi. Caiu o templo. Ih, acabou então. Perdeu as quatro relíquias que ele tinha. Ele tá com zero de gold. Olha aí, ó. Zero de gold. Zero de gold. Só tem um pouquinho de madeira, muita comida e um sonho. Ele começou a parar de atacar a base principal. Vai tentar fazer o TC aqui pra pegar essa madeira. Vamos lá. Vamos lá. No Age 2 vai fazer ouro com caravana? Dá, mas acho que sozinho não. No Age 4 você pode fazer trade com... Com pontos pelo mapa. No Age 3 também. No Mythology você pode fazer com... TC seu, mas acho que no Age 2 não tem como. Está entrando aqui uma tropa violenta, velho. Uma tropa violentíssima de elefantes está aqui no meio. Somando aí quase 6.500 de HP. Vai micrando os elefantes. Esse é o conceito aí do Age of Empires. Micrar elefante. Mas toda a tropa está sendo obliterada por aqui. Esses Skirmishes ainda estão tentando segurar os elefantes do jeito que dá, do jeito que pode. Mas está sumindo o sonho. Aos poucos, o sonho do ICCM está secando. Ele manda o GG Well Play de Liray. É o primeiro vencedor de hoje aí no Red Bull Bololô. De Age of Empires 2. Atualizar aqui a tabelinha. Ainda não? Ele acabou de ganhar aí 2x0. Essa série é o melhor de 3. E a próxima série que nós vamos ter é Hero contra Hurt. Aí segurou muito bem, né, velho? Segurou de uma maneira... Pesadíssima. Fiquei extremamente surpreso, cara. Extremamente surpreso. Pelo quanto que ele conseguiu segurar aí. Vamos ver se tem alguns dados de economia bem interessantes. Liray, como você pode ver, dominou mais o ouro. Logicamente, ele estava ali no centro. E todos os outros recursos foram dominados pelo ICCM. Que conseguiu abrir um monte de TC. E como eu tinha comentado. Gold de Relíquias. Muito gold aí. Muito gold. Cara, que defesa ainda ele conseguiu levantar contra um dos melhores jogadores desse formato. E do próprio Age 2. E-Rate. Pô, queria ver os... Tinha APM, né? Ah, não dá pra ver, velho. Eu sou viewer pobreta, velho. Sister Premium. Bom, muito bom, muito bom. Jogasse, velho. Jogasse. Começando bem as atividades aí do Red Bull Ololom. Muito bem. Infelizmente, não temos nenhum brasileiro, né? Como eu tinha perguntado aí. Não temos nenhum brasileiro jogando o Red Bull Ololom. Mas esse mês vamos ter a Copa do Mundo de Age 2. E eu quero narrar aqui no canal. A Copa do Mundo de Age 2 vai acontecer no mês de outubro. Organizado pelo MEMP. Inclusive, tá lá na Espanha. Vai participar da transmissão. E o Brasil foi convidado. E o Brasil foi convidado. O Brasil foi convidado. Fire Dogão, Miguel, Stark e Goku. Jubileu. Jubileu que, inclusive, esses dias estava aí no chat junto com a gente. Mandando salvo. Eu vou narrar. Vou narrar porque é um formato bem legal, cara. São várias partidas. Vai ter 4v4, 1v1, 3v3, 2v2, 3v3. Vai ser bem legal. Aqui esse formato. E eu quero transmitir as partidas da Copa do Mundo de Age 2, tá? Olha aí. Uma premiação bem legal. Bem interessante. A gente vai acompanhar aí o máximo que a gente conseguir. Mas estamos aí no Red Bull Ololom. Onde o Leary já abriu 1x0. 1x0. No Group Stage. E vamos ter...